Olá a todos, bem-vindo a mais um Dicas ao Minuto. Desta vez decidi fazer uma pequena surpresa, principalmente pela mensagem que eu quero passar hoje. Queria passar hoje a mensagem de que nós, no fundo, somos todos iguais. Todos nós passamos por exatamente as mesmas coisas, o mesmo tipo de coisas. Todos nós somos humanos por dentro, não é? Somos todos humanos, todos nós temos momentos difíceis, passamos por fazer, cometer erros na nossa vida. Mas não podemos, exatamente por isso, nós não podemos julgar outros, pela forma como eles agem. Se eles agem de uma forma má e que tu até mesmo te sintas de forma em baixo ou afetado com isso, lembra-te que sequer essa pessoa não aprendeu melhor, não sabe melhor. Então, vive de uma forma mais gratificante e lembra-te que a vida é cheia de coisas fantásticas e tu podes aprender muito com muita gente lá fora. Daí nós sermos todos iguais e daí nós podemos, de igual modo, aprender todos uns com os outros. Pronto, é uma mensagenzinha pequenina, como já sabes. Portanto, vemos no próximo. Tchauzinho e até a próxima.